A mais de um mês recebi um baú cheio de cartas e fui encarregado de selecionar algumas para contar essa história. Caro Augusto, meu comportamento não provém do acaso. Eu nasci para vingar as mulheres e dominar os homens. A questão é que eu quero ter filhos, entende? Eu preciso de uma mulher jovem. Minha bela amiga Isabel, estou ocupado com um empreendimento muito glorioso. Seduzir a senhora Mariana, mulher devota e casada. Corajoso de sua parte, entrar nesse barco comigo. Estou aqui porque tenho certeza que não corro risco nenhum. Será que não? Ele tem sido tão gentil. Gentil? Ai, aquele ali não dá um ponto sem nó. Você está desesperado. Tudo por causa de uma mulher como aquela. Seu amor me transformou. Espero que você se divirta assistindo essa trama como eu me diverti lendo as cartas.